Fala pessoal, estamos começando mais um batendo perna, e o batendo perna de hoje, olha, eu vou te falar, eu estava esperando o dia do batendo perna de hoje, porque está especialíssimo, você aí em casa, conhece a famosa panelada, você conhece? Olha, aqui no nosso Cuxerambim nós temos a panelada da dona Raimundinha, que é muito conhecida, você nordestino, claro, conhece a famosa panelada, então eu vou levar vocês até a cozinha da dona Raimundinha e vamos ver se ela revela o segredo da panelada dela, que é muito gostosa por sinal, e hoje eu vou provar, vem bater perna com a gente, vamos conhecer a panelada. Na casa da dona Raimundinha, nós vamos invadindo aqui, batendo perna é assim, a gente invade e depois pede permissão, vem, acompanha com a gente aqui. Então pessoal, nós já estamos chegando aqui na casa da dona Raimundinha, muito conhecida pela sua panelada, nós vamos tentar desvendar o segredo da panelada da dona Raimundinha hoje. Nós já vamos chegando aqui, já temos aqui ela que é herdeira da dona Raimundinha, que é a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Muito obrigado por receber o batendo perna aqui na sua casa, para mostrar um pouco e contar um pouco da história da panelada, da tão famosa panelada da dona Raimundinha. Está certo aí? Dá para mostrar para a gente? Com certeza. E o segredo, vamos contar? Mais ou menos. Mostrar aqui por si. Vamos entrando aqui, Ives. E esse senhor aqui, quem é? Esse aqui é o rei da panelada, o seu Oziel. É o famoso irmão Oziel. O irmão Oziel. É ele que dá todo o trato na panelada, é isso? Isso. Eu fiquei sabendo. Ele dá tudo. E onde é que ele... O senhor Oziel, tudo bem, senhor Oziel? Tudo. Graças a Deus, tudo em paz, na luta, na batalha e na defesa do consumidor. Muito bem, senhor Oziel. Me diga uma coisa, senhor Oziel. Quer dizer que o senhor quer o que bota a mão na massa para deixar a panelada da dona Raimundinha pronta, é isso? Pronto. É isso aí, né? Eu, cinco horas da manhã, eu estou no mercado, pego a panelada, venho e ponho a mão na massa. Seu Oziel, quantos anos que o senhor já... Vocês já vêm fazendo essa panelada aqui? É de 2002 para cá, o nosso movimento é a panelada, porque nós trabalhava com peixada e outras coisas, né? E outras coisas, né? Sopa, caldo, todo movimento, balão de dois, essas coisas, né? Maconzar. Mas hoje nós, nós, o nosso comércio... Vocês viram que o forte era a panelada, né? Panelada, sim. A panelada do boi gordo. Tem gente que tem aquela coisa, né? Contra a panelada, porque é da tripa do boi, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Mas aí, seu Oziel, não é isso? Isso. Seu Oziel, me diga aí, você hoje vai revelar o segredo da panelada da dona Raimundinha, que eu já ouvi falar. Inclusive, eu já provei, né? Não precisa falar a verdade, né? Já provei muitas vezes. É uma panelada limpa, cheirosa. É uma coisa maravilhosa. Para ela ficar gostosa, saborosa, tem que ter muito cuidado, tirar tudo aquilo que não é bem cheiroso, que não é bem gostoso. Seu Oziel, aqui a Ana aqui falou uma coisa interessante aqui. Que primeiro tem que ter o amor, não é verdade? Pronto. Aí é com amor que eu faço esse trabalho. Com a gostosura. Já estou, quando eu começo a trabalhar nela, eu já estou sentindo o gosto da boca. Aquela coisa gostosa, aquele cheiro maravilhoso. Eu ouvi dizer, senhor Oziel, que quando o senhor passou uns dias por recomendações médicas, para não trabalhar com a panelada, eu ouvi dizer que o senhor passou um dia meio triste, assim, pelos cantos, meio que quase chorando porque não estava fazendo a panelada. Isso é verdade? É verdade. É verdade. É verdade, sabe por quê? Porque no tempo que eu trabalhava na agricultura, no momento que a chuva chegava, que eu não tinha terra pronta, eu começava a chorar porque eu não tinha onde plantar. Do mesmo jeito é a panelada. Eu me acostumei, só com o cheiro, só com o gosto dela, o sabor que ela tem, me chama a atenção. E o senhor vem mantendo isso e já dá o quê? Dá 30 anos por aí, né? Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir o senhor para mostrar onde é que o senhor faz os preparativos da panelada. Porque tem toda uma preparação para fazer a panelada, não é isso? Porque o senhor mostrasse a gente aqui onde é que começa o processo da panelada do Dona Raimundinho que nós vamos já conhecer, pessoal, nós vamos já conhecer a famosa Dona Raimundinho, viu que está ali. Está se preparando, né? Do mercado grande ao mercado pequeno, aos mercantil, ela entra por aqui, na garupa daquela bicicletinha. Ela entra por aqui. Por onde a gente invadiu aqui, não foi? Na garupa daquela bicicletinha ali, ela entra, encosta ela aqui. Encosta aqui. Olha só, vamos mostrar aqui o passo a passo da panelada da Dona Raimundinho. Quem sabe a gente descobre o segredo, não é isso? Pronto, daqui eu pego ela. Vamos lá, vamos mostrando aqui. Vamos andando. Olha aí. Gostoso o ambiente aqui, viu, Ives? Então. Aqui não é muito cheiroso, muito saboroso. Aqui ela é feita aqui, nessa mesa. Aí eu chego, derramo ela aqui. A parte, a parte, é mais fácil, eu coloco ela aqui, ajeito uma parte aqui, ajeito outra aqui. E daqui eu trago para cá e está aqui que eu tiro do... Isso aqui é o que fede, é o que não é gostoso. O senhor limpa toda? Eu limpo toda. Toda aí, vamos para... Depois daqui, que faz o que? Aqui é o corte, né, senhor? Depois de eu cortar, limpar ela todinha e cortar, eu boto aqui ela nessa bacia. Aí vamos para... Essa piazinha dali, ou essa torneirinha, aí eu pego a água, trago para cá e vamos lavar. Lavar todinha? Lavar ela todinha. Pego aqui a panela, coloco aqui, daqui eu lavo, botando aqui. Aí são duas lavagens, a primeira e a segunda. E daqui, eu trago ela para cá. Ei, vamos ver aqui. Rapaz, o negócio aqui, eita, aqui já começa a criar corpo, né, senhor? Pronto, aqui, já é outro problema. Mostra aqui isso. Olha aqui, deixa eu sair do meio aqui, né? Essas aqui são as unhas. As unhas. Primeiro eu coloco ela aqui para ela ir cozinhando, porque ela costuma cozinhar. Aí enquanto eu estou cortando essa, essa daqui está cozinhando. Aí quando eu trago ela aqui, aí vamos para o tempero, né? Aqui, ressaltando aqui, viu pessoal, que é feito no fogão a lenha. O sabor é outro, não é, senhor Zé? É, e o sabor é isso. Aqui vem os temperos. Coloral e sal, o tempero. O senhor não vai contar o segredo de verdade, não. Isso é só por cima, né? Pronto. Porque aí o Ives, ó. O Ives, ele arrisca fazer uma paneladinha de vez em quando, sabe? Pronto. Só que ele erra. Ele corre, aquilo ali que o senhor joga fora, ele bota junto. Ah, bota junto. Já que dá certo. Não dá porque aquele ali, além de ter uma família que, uma família que é quem aproveita aquele ali, é um neguinho de casaca preta. Quem é esses neguinho de casaca preta? É um neguinho que sai de avião. Ah, que chama os urubus. Sim, coloca lá. Ele que aproveita, o Ives come tudo. Para ele fazer a limpeza da cidade, dos bairros. É, ele faz a limpeza da natureza, né? Até a plaquinha caiu, viu, Ives? Mostra aqui, ó. Eu tô nervoso, macho. Tô diante do rei da panelada. Deixa eu pegar aqui devagarzinho, ó. Aí, rapaz. Pronto. Vamos continuar aqui, né? Pronto. Eu já tô com restante. Vamos mudar aqui o ar. Eita, mostra aí pro pessoal de casa. Eu vou até tirar o óculos aqui, viu? Vamos aqui dar uma mexida. Só eu posso fazer uma pergunta do senhor? Pronto. Ela tá pertinho de sair, tá? Porque eu tô com vontade de comer essa panelada. Tá pertinho, tá? Tá cheirosa, viu? Tá pertinho. Olha aí, olha aí, só. E aqui é no fogo com a lenha. Daqui pra cinco horas ela sai. Cinco horas mais ou menos. Daqui pra cinco horas da tarde? É. Ela é trabalhosa. Vale a pena. É, eu vou ter que esperar até as cinco. Vale a pena a gente. E ali, aí é só as unhas. É, só um, só. Olha aí. Olha, mostra aí pra TV. Olha aí o estrago que eles fazem com nós. Ô, rapaz. Aqui, aqui, o pessoal de casa viu. Aqui, viu aqui como é que o senhor faz toda a preparação da panelada. Bota no fogo, por sinal, no fogo uma lenha que o sabor é diferente. Por isso que... O segredo é esse, né? Eu, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Nesse bate-perna... Bate-perna. Nesse bate-perna, se tivesse um canal pra esse cheiro chegar lá nas narinjas da... Rapaz, eu vou dizer que o pessoal de casa não ia deixar nós cegados, não, viu? Ives, tá cheiroso aí, Ives, o negócio? O Ives tá doidinho. Ótimo, maravilha. Hoje ele disse, Ari, será que vai tá pronto quando a gente chegar lá pra nós poder provar? Eu, Ives, deixa de arrumação, mano. Não é porque, né? Mas vai tá pronto aqui agora mesmo. Ari, Ari, Ari? Sim, sim. O Ives, o Ives, aqui, o Ives que... É, perguntando o Ives. É. Não é eu não, eu não. Não, eu tô dizendo o nome dele. É o Ives. É o Ives. O Ives. O Ives. O Ives. Pronto. É mais fácil fazer panelada do que dizer o nome dele, né? É mais fácil. Sim, aí diga, aí tem um... E aí, aí vai ficar pronto. Que hora tá pronta? É que... A panelada. Quatro e meia pra cinco horas tá pronta. Aí, aí. A freguerinha já tá de olho nela. Já tem encomenda? Já tem encomenda. Mas o senhor, mas pera aí, o senhor já... No lugar dessa que nós estamos aprontando hoje, no lugar dessa tem uma lá preparada. Eu não acredito não, Ives. E dizem, dizem, dizem que a panelada... Dizem que a panelada do dia pro outro... Dizem que o negócio fica... Tá gostosa. Cremosa. Eu não acredito, não é verdade? Olha o sorriso dele ali, senhor. É ele? Olha o seu... Olha o Sérgio Machado. O Sérgio Machado que tá perdendo. O Sérgio Machado tá em casa, tá assistindo a gente. Sérgio é de casa. Eu sei, mas hoje a gente vai perder. Hoje quem vai se aproveitar aqui sou eu e o Ives. Pronto. Aliás, a equipe que acertou o TV, eu sinto muito dizer a vocês. Mas hoje... Hoje eu me dei bem. Hoje eu me dei bem. Vamos mostrar a dona Raimundinho? Vamos mostrar a dona Raimundinho pra nós? Pode ser? É porque ele era com medo da panelada aqui. Mas a panelada é sério mesmo, tem lá dentro. É sério mesmo, é brincadeira. É sério? Olha, bora, bora, Ives. Ai, ai, ai. Gente, seguinte, nós vamos pro comercial, nós vamos pro comercial. Quando a gente voltar, a gente já vai tá com a dona Raimundinho ali. E quem sabe provar a panelada. Eu tô doido pra provar. Vocês então não. Vocês viram ali como é que é feito o negócio? Então, vem bater perna com a gente. Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Olá pessoal, sou a Ariane Vasconcelos E estou ligada na Sertão TV A mais nova TV do Ceará Que tem uma programação diferenciada Para lhe proporcionar o melhor conteúdo Eu também sou Sertão TV Sertão TV Feita para você Gratidão É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil E esse prêmio não é só nosso É seu também Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês Que acreditam no nosso trabalho É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana Conectando você com o que há de mais importante na sua vida Por isso, comemore com a gente Você também faz parte dessa conquista Brisanet Conectada com você Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil Nas lojas eletromóveis você encontra tudo para seu lar O supermercado JV lançou uma novidade única da região Baixe agora mesmo no Google Play ou App Store É só pesquisar Supermercado JV Nele você encontra todos os produtos separados por sessões Confere o preço unitário e o total em tempo real E depois é só finalizar a compra Baixe já o nosso app Supermercado JV Uma economia para você Sistema maior de comunicação Orgulho de ser do Ceará Nossa arte, cultura e nossa gente Vistos e apresentados por quem vive o dia a dia E é apaixonado por esse mundo Que é o sertão Bem-vindos ao Sertão Para ser do Ceará www.sertãoparacerdoceará.com.br Conheça e encante-se A COCALC sabe que a pandemia ainda continua E é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários Neste período difícil de crise A COCALC se preocupou na manutenção de empregos Ofereceu oportunidades E manteve seu propósito de aquecer a economia da região É assim, com compromisso e pensando Em iniciativas coletivas Que vamos vencer a pandemia Essa é a COCALC Uma empresa da gente A necessidade de ressignificar momentos Se tornou ainda mais necessária agora Dar novo significado à vida É fazer boas escolhas Principalmente com relação à sua saúde Saiba mais sobre as vantagens do plano equilíbrio Da Unimed Ceará No nosso site Unimedceará.com.br Ou através do 0800 275 7777 O governo do Ceará promove ações sociais Para ajudar quem mais precisa Tem o pagamento das contas de luz e de água Vale e gás Ampliação do cartão Mais Infância E auxílio catador Tem kits de alimentação Aquisição de tablets e chips de internet Para alunos da rede estadual Tem auxílio financeiro Parcelamento do ICMS Isenção do pagamento dos equipamentos do Estado Do IPVA E das contas de água e luz dos estabelecimentos Dos setores de eventos e alimentação fora do lar Tem editais para eventos virtuais e projetos culturais Com a lei Aldir Blanc Tem auxílio cesta básica para profissionais do transporte Ambulantes, feirantes, despachantes e guias de turismo Além de apoio ao transporte público E para os microempreendedores Tem o Ceará Cred Já são mais de 3 milhões de cearenses beneficiados com ações do governo Promover justiça social também salva vidas Dentro e fora dos hospitais Governo do Ceará Nossa prioridade é salvar vidas e ajudar quem mais precisa Com a lei Aldir Blanc Tom Tom Fala pessoal, voltamos Vamos batendo perna Para conhecer a famosa Raimundinha da panelada Passando aqui, olha o que eu encontrei aqui Mostra aqui É o radinho do seu Ozel, né? O Ozel O que é que o senhor está ouvindo aí? O sistema Maior de comunicação, né? Pronto Todos os dias Começando no programa Cristo é a Fonte Olha Está vendo aí? Ele acompanha, viu? Cristo é a Fonte E depois? Depois Um minuto com Sérgio Machado Também Cristo é a Fonte Fabiano Grande Fabiano Depois Um minuto com Sérgio Machado Pronto E depois Augusto Alves Augusto Alves Os repórteres Que vem Chamado pelo Aquele que está apresentando o programa Pronto Que é a participação do Aribel Barbosa Meu irmão em Cristo Grande Aribel Senhor Aribel Barbosa Está vendo aí, olha Está ligado aqui Então, vamos lá Que é seu irmão Aziel Mandei velto Olha aí, olha Aziel, vamos fazer o seguinte Aziel Eu já vi que o senhor é desenrolado Pronto Agora o senhor vai mostrar para nós A dona Remuninha Pode ser? É a rainha É a rainha, né? Rainha? Aqui é o rei Aqui é o rei Onde tem rei Tem a rainha Pronto E quem aqui manda? É o rei ou a rainha? Os dois Não, acho que é a rainha A rainha lá A parte maior dela A parte maior O rei, mano Daqui do rei Aqui nessa área Nessa área E aqui Da rainha Então vamos mostrar a rainha Vamos lá Vamos lá Eita, rapaz O rei está rodando aí Vamos bater perna Bora bater perna Olha aqui Quer dizer que essa 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 aqui Essa aqui É a dona Raimundinha Dona Raimundinha, essa aí Dona Raimundinha, tudo bem Dona Raimundinha? Tudo bem Muito obrigado Por nos receber aqui Na sua casa Nós viemos mostrar um pouquinho Da panelada aqui Da dona Raimundinha Tão conhecida Obrigado também De vocês Considerar nós Como uma pessoa conhecida Amiga de vocês, né? A senhora é muito A senhora sabia Que a senhora é muito conhecida É mesmo É, sempre eu vou falar, né? Quando a gente fala Já para onde é que eu posso Encontrar uma panelada aqui Boa Daquela panelada boa Todo mundo fala Pela mesma língua É a dona Raimundinha Chega muita gente aqui Pergunta Um dia Raimundinha Já hoje chegou a gente Olha aí É a Raimundinha da panelada E o dia Chegou o senhor aqui Que vindo fora Ele passou aqui E disse assim Já sei Essa é a Raimundinha da panelada Olha aí Como a senhora conhecida Tá vendo agora A senhora disse Que acompanhava bastante O sistema maior Outro ponto que a senhora É o outro ponto que nós tínhamos Aí já como a panelada É o outro ponto que nós tínhamos É o outro ponto que nós tínhamos E o outro ponto que nós tínhamos E o meu amigão Ronilson também Dona Raimundinha Eu não sei Todos eles são meus amigos E eu assisto todo dia de manhã Seis horas Cadê a princesinha? Que a princesa é a Cheirosa Que eu chamo Pessoal A Cheirosa A Cheirosa Que é A Cheirosa É a gerente É É quem me ajuda É quem me ajuda Na limpeza Da casa De ajudar A despachar Lá pra fora Que eu vivo um pouco Já decadente Com problemas de saúde Mas nós não deixamos Trabalhar E a panelada da Raimundinha Vai longe No ano Quem sabe é Deus Eu espero que Deus Faça isso mesmo Cheirosa E você lutando Com essas duas criaturas Que não param De querer fazer panelada É a vida deles, né? Com certeza É a vida deles A alegria deles Com certeza Inclusive Não tem tristeza na casa Inclusive Eu já tô me acostumando já Inclusive Era que me fofocou Um dia desse Que deixaram de fazer Um dia Aí tinha uma pessoa Assim, duas pessoas Com o lado Não vou dizer quem é não Tinha duas pessoas Tristes pelos cantos Chorrando Aí tiveram que voltar A fazer a panelada Com certeza Faz bem pra eles Faz bem E eu tô sempre lá Eu tenho muita amizade Através dessa panelada Mas é o seguinte Aqui tá tão bom E o cheiro tá tão bom Aí nós só falamos A panelada Mas eu não Assim, né? É, porque É, aí Batendo perna Correndo atrás De um Aí o prate Foi eu Quem foi que descobriu Batendo perna aqui? Foi eu Eu ouvi no rádio, né? Aí, aí Aí eu disse assim Ana, eu tenho certeza Que aquele menino É o bate-perna Sou eu No rádio Tá vendo aí, ó? Só pela voz Batei perna comigo Aí eu batei perna Com a dona Dona Raimundinha hoje E com o pessoal aqui Da panelada E eu ainda não vi Essa panelada no prato Tu viu, Iris? Alguma cor Tu viu? Olha, a cheirosa Já foi arrumar, viu? Qual é o segredo De verdade Da panelada Não posso dizer Eu não posso dizer Porque eu não sei Porque eu faço Com muito amor E reclamo Quando a pessoa Não vai olhar De vez em quando Pra ver como é que tá Eu digo Pode ser o feijão Pode ser a panelada Pode ser o que for Só vai Só vai bem Se for feito Com força de vontade Com amor Pra ver se Caprichando Pra ver se faz melhor Do que o que tá Aí é o segredo É O segredo é você Tratar dela bem E saber se Fazer ela melhor Do que cada dia melhor Sempre buscar melhor Sempre buscar melhor Olha aí O segredo é revelado Gente O homem tá na cozinha Não é moinho Lerando na cozinha Pode ser Não posso entrar? Posso entrar, seu Zé? Tá liberado pelo rei Pela rainha Então eu vou entrar Ai, ai, ai Vou tirar até o óculos Vem isso Cadê a cheirosa? Tá aqui a cheirosa, gente Olha Olha que coisa ali Não, mostra aqui isso Não, mostra aqui Mostra aqui Olha aí Vamos acender até a luz Pera aí Olha como o negócio Aqui é bonito Gente, por isso Que é tão famosa E é tão conhecida Aqui vem gente Todo lugar Comer a panela Não é, dona Rami? Não é verdade? Vem de Iguatú Vem de Quixadá Vem da Pedra Branca E ainda bota no vídeo Vem de Senador E ainda gravam ainda Pra provar Na internet Que é pra nós ver Que eles bebem e comem lá Em São Paulo Pode mostrar aqui na panela Essa aqui já tá pronta Aquela lá Tava preparando Olha Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Não, Ives Eu vou mexer aqui Dona Dona Eu vou me preparar Pra ir pra mesa ali Viu? Vocês vão ficar só assim Não dá nem pra sentir o cheiro Não, Ives É só Bom Não posso fazer nada Dona Hermoninha O segurança ali É, o segurança Posso falar com o segurança? Vou falar com ele Segurança Segurança Tudo bem, né? Tudo bem Você é um cara muito legal, viu? Eu jamais vou Vou querer problema com você Deus me livre A segurança é valente Mas é um cababão Ele é o Ele é o É como é que a gente chama? Tem a rainha, o rei A cheirosa E ele é o É o príncipe, né? É o príncipe da panela Vai herdar aí Essa Essa tradição, né? Príncipe, posso sentar Nós mesmo pra comer a panela? Pode Posso mesmo Mas o Ives Tu deixa o Ives comer também? Só eu Só eu, né? Só eu Não, só eu Eu, eu Só tu Só tu Só eu Não, só tu Só De só tu Só tu Ah, obrigado Viu, segurança? Obrigado Agora eu vou sentar ali pra comer Ai, ai, ai Vem pra cá Bora, dona Raimundinha Vem mais nós Vem bater perna Vem bater perna Ó, aqui Eu queria agora Chamar eles aqui Cadê? Cadê o O seu O irmão Irmão Osiel Dona Raimundinha E a Ana Ó, gente Tá aqui no prato Ó, mostra aqui Que coisa bonita Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar esse negócio aqui Ó Ó Tá vendo? Olha aqui, gente Tá vendo, pessoal? É desse jeito Bater perna Eu adoro esse programa Bate, bate, bate Perna Bate perna Até chegar O momento certo Ó, tá vendo aí, ó Conselhos do irmão Osiel Irmão Eu agora vou dizer a vocês Eu vou meter bronca Posso provar? Só segura aqui pra mim Só segura aqui pra mim Pode ser Obrigado Sérgio Pessoal da Acerção TV Os colegas Ó Prova, viu? Dona Raimundinha, eu posso? Pode Ô, rapaz Olha aí Ó Olha Ó É cheirosa, viu? Vai Hum Já pode encerrar agora Pra começar a comer valendo Não, né? Pessoal Aqui é bem espontâneo, gente Aqui não tem negocinho Ó Uma joia Chupa a máscara, né? Opa Não quero nem levantar mais, né? Eu não Olha, ó Quero voltar aí Gente, olha só Vocês acompanharam aqui Um pouco da história Da tradição Da nossa comida típica Da famosa panelada E aqui em Xeramubim Você encontra Uma panelada Realmente Com todas as rasletas Panelada Muito bem feita Com muito amor Com muita dedicação Por esse casal maravilhoso Pessoas simples, humildes Mas Com um coração Gigantesco E com um dom maravilhoso Que é Que cozinhar E fazer a nossa panelada Dona Raimundinha Muito obrigado Por nos receber na sua casa Mostrar a sua arte Da sua panelada Nós que fazemos O programa Batendo Perna E a Sertão TV Agradecemos Por a senhora ter permitido Ter nos recebido aqui na sua casa Muito obrigado Obrigado também Obrigado também Viu? Pela consideração Pela reconhecimento Do nosso trabalho Olha aqui Humilde Humilde Mas é de coração Quem quiser vir comer Uma panelada Mais gostosa Do região É só vir aqui na dona Chegou A dona Raimundinha Chegou gente Chegou gente Pedido a panelada Aê Cheirosa Cheirosa Cadê a Cheirosa Vamos despedir da Cheirosa É tá vendo aqui Não para não pessoal Cheirosa Muito obrigado Por ter nos recebido Aqui na sua casa Junto com seus pais Portanto mostrar um pouco Da panelada Do trabalho de vocês Que é feito com muito amor E com muito carinho Com o pessoal É Tem algum telefone Para o pessoal Entrar e contar Quem quiser fazer pedido de panelada, vai deixar em casa, não vai? Ou rebuscar? Rebuscar. Vem buscar. Vai falar aí pra mim. 9200-2226. Repete. 9200-2226. Então, a panelada da Raimundinha. É só passar um zap que eu estou atendendo. Está vendo aí, pessoal? Muito obrigado você que nos acompanhou até esse instante aqui no Batendo Pernas. Segue com a nossa programação. Muito obrigado e valeu. Vem bater perna com a gente. Agora eu vou comer panelada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.